Olá meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Aqui é a Pastor Ione Santos e sejam muito bem-vindos na tarde da bênção. Neste momento gostaria de convidar a todos vocês para juntos fazermos a leitura da Palavra de Deus, no Salmo 2 que diz assim, A rebelião das nações e a vitória do Messias. Por que se amutinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se amacumunam contra. O Senhor encontra o seu ungido dizendo, Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, no seu furor os confundirá. Eu, porém, cungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu o esmigalharás com uma vara de ferro. Tu o despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servia o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que neles confiam. Até amanhã.